Olá pessoal, estamos aqui no nosso quinto vídeo, a nossa quinta aula. Vamos agora fazer o LED piscar, o LED que está na placa no módulo do ESP32. Existe um LED azul, no meu caso aqui nessa placa DOIT DevKit 1, é o pino 2. Verifiquem no pinout aí da placa do módulo de vocês qual é o pino referente a esse LED. Bom, ele está desconectado, nós temos aqui o site aqui da micropython.org, aqui estão os documentos, os docs, vamos clicar aqui, vamos em quickly, referência for the ESP32, depois, vamos clicar, temos aqui um guia de referência rápido, temos aqui as bibliotecas, import machine, biblioteca machine, temos aí também que nós vamos usar o temporizador, import time, tá ok? Aqui é sempre bom verificar a documentação, uma documentação de referência, referência, tá bom? Vamos abrir então agora o Tony IDE. Vejam que nós não temos a identificação da nossa placa, do nosso módulo, é claro, ele está desconectado. Vamos conectar então a placa agora. Pronto, estamos com a placa conectada. Nesse caso aqui nós vamos em stop, clicamos aqui em stop. Veja que ele já identificou, tá ok? Se eu quiser apertar aqui o botão de enable, para verificar se realmente a CPU está rodando, está aqui, está em ordem. E podemos então agora elaborar o nosso código para fazer piscar o LED azul. Então vamos colocar import machine, import time, vamos colocar aqui from, opa, vou acertar aqui, from machine, import pin, as instruções para configurarmos os pinos como entrada ou saída. Vamos então agora colocar aqui uma variável, né, para o pino. Então LED, vou chamar a variável de LED, que é que nem o Arduino, né, qual pino? Pino 2, no meu caso aqui. E aí, pin, como é que vai ser o pino? Saída. Estamos configurando o pino 2 como saída. Vamos energizar o pino 2 para acender o nosso LED azul. O LED está ligado neste pino 2. Vamos fazer uma rotina aqui de laço, né, vamos colocar um while. Enquanto for verdadeiro, true, vai fazer a sequência, né, LED value 1. Então nós vamos manter o LED aceso, vamos energizar o LED, muito parecido com as instruções do Arduino. Time.Sleep. Quanto tempo? Um segundo. Aqui nós temos a medição de tempo em segundo, no Arduino é milissegundos. Vamos aí de novo, LED value, então ele vai ficar um segundo ligado, aceso, e depois nós vamos mandar apagar. Então, LED value 0. Aí, time, sleep, por quanto tempo? Um segundo também. Tá ok? Pronto. Agora nós podemos clicar aqui em rodar. Você pode salvar no computador, fazer ele piscar sem gravar no ESP32, ou gravando no ESP32. Vamos fazer primeiro sem gravar no ESP32. Olha só, ele está aqui, nós vamos salvar o arquivo, então vou clicar aqui no computador, vamos salvar com o nome, LED, por exemplo, .py, e clicamos em salvar. Aqui eu já tinha feito um teste, vou sobre escrever, substituir, perfeito, tá salvo. Agora, vejam, quando eu salvei, ele já carregou, já está executando aqui o código. Só que o que vai acontecer? Se eu desconectar o ESP32, tá, e reconectá-lo, ele perdeu a programação. Vai dar um erro. Vai dar um erro aqui, né? Vamos fechar. Para executar, vou clicar aqui em stop, eu tenho que clicar em stop, identificou o nosso ESP32, e aí vou clicar no verde aqui para executar o programa. Veja, que ele está executando, está piscando, mas não está gravado no ESP32. para gravar, para gravar, já que já salvamos, e clicar aqui, não vai adiantar nada, nós vamos em arquivo, save as, salvar como, aí ele vai aparecer aqui, ó, micro python, micro python. Ah, ele dá esse erro, porque eu não parei, ele está rodando o programa, eu preciso parar, clicar aqui em stop, parou o programa. Agora, então, nós podemos ir em arquivo, save as, micro python, vamos colocar aqui, o arquivo, salvar como, main.py, se você salvar com outro nome, ele não vai executar o programa, então, vamos dar um ok, já gravou, está salvo, e para iniciar o programa aqui, basta apenas, clicar em enable, e ele está executando, e está gravado aqui, no nosso ESP32. Se nós tirarmos ele, e recolocarmos a alimentação, ele continua com a programação, veja só, está ok, pessoal? Bom, pessoal, encerramos aqui, essa nossa aula de número 5, esse quinto vídeo, e vamos depois fazer outros experimentos, outras programações com o ESP32, nas próximas aulas. Até mais, pessoal, até a próxima! E aí, E aí,